O rosto da duquesa tem uma cruel beleza aristocrática. Os olhos são dois poços profundos de pura maldade. Esse é o melhor retrato que eu já pintei em toda minha morte. Esses ombros de Marfim, Marta. Esse colo que... Menos, Vitor. Menos. É, elogios demais no jogo, sabe? Obrigada. Mas eu não vim aqui só pra isso. O que que tu pensas de Boris? Bem, o duque Vladesco pertence à mais alta estirpe, ao primeiro escalão. Trata-se de um vampiro lendário, muito poderoso, sábio, que... Enfim, um chato de galochas. Madame? Victor. Vitório. És um vampiro belo e jovem. E tens um porte verdadeiramente aristocrático. Já te disseram isso, não? Nunca com as palavras de madame. Pena que sejas um covarde. E que desperdices... Todo o teu potencial. Pena que seja casado com uma vampária de quinta categoria, como tua Lara. E pena também... Que estejas apaixonado por uma mortal ridiculamente insoça, como Cissa. Não tenho razão. Você não tem razão pra dar nesse ovo virado, Antônio. Como não, Teu? O padre Inácio não entendeu nada, né? Ficou ali parado, olhando pra mim com cara de bobo. O que que você queria? Falando uma loucura atrás da outra, quem é que vai te escutar? Se eu que sou tua mulher não entendo, o que dirá o padre que ficou birutinha? Ô, gente, o que que é, vem? Aconteceu, minha filha, que o Antônio, sempre tão equilibrado, sempre tão ajuizado, foi encher o ouvido do padre com aquela história de vampiro aqui na cidade. E todos me tratam como se eu estivesse pancada. Eu devia deixar pra lá que cada um cuidasse da sua vida. Mas eu não posso ficar parado diante de uma catástrofe que pode ser evitada. Que catástrofe? Evitada como, Antônio? Basta que vocês me escutem, pombas. Pois pra mim e pra todo mundo, essa tua história não passa de uma tremenda sandice. Pronto, falei. Ai, senhor, dá-me paciência. Fica calmo, professor, o senhor tá todo vermelho, é melhor não se aborrecer, né? Olha a sua pressão. Como é que eu posso ficar tranquilo, Cissa? Você sabe tanto quanto eu que esse Victor não presta. Nem humano ele é. É, mas quem tá me preocupando no momento é o senhor, que já teve problema de coração. Se aborrecendo desse jeito, o risco de um infarto ou de um derrame é grande, sabia? Ah, minha filha, esse homem já é um caso perdido, viu? Quando eu me casei, sabia que ele não era nem uma oitava maravilha, né? Mas o que eu não desconfiava era que a velhice tava roendo o cérebro dele. Olha, eu posso ser velho, mas não sou burro. Eu não vou negar o que está evidente diante dos meus olhos. Eu não sou avestruz como certas pessoas que, pra não enxergar a realidade, enfiam a cabeça debaixo da terra. Olha aqui, Antunes, se você pensa que vai ficar me ofendendo, eu não vou... Antunes, o que você tá sentindo? Antunes, Cissa faz alguma coisa? Antunes! Antunes, fala comigo, pelo amor de Deus! Antunes, meu Deus! Fala comigo, fala comigo, meu amor. Eu canso de dizer pra ele não levar as coisas tão a sério. Ele tá com pulso irregular, mãe. Eu vou pedir ajuda lá no posto médico, tá? Fica calma. O que que houve, Cissa? O que que Antunes teve? Ele ficou muito nervoso e perdeu o sentido, Zabusta. Eu canso de dizer pra ele, Antunes, não abusa, tua saúde é fraca, mas isso aqui é um cabeça dura, viu? Quando empaque é pior do que uma mula. Ele precisa de atendimento urgente. O que aconteceu com Antunes pra ele ficar nesse estado, meu Deus? Essa é a obsessão dele, Augusto. A raiva enorme que ele sente do Victor. O que que a gente vai fazer? Vamos levar ele agora. Por favor, gente, vocês podem ajudar? Pensei que eras ambicioso, sem escrúpulos, voraz, ávido pelo poder de Boris, mas, pelo visto, me enganei, não é? Acho que eu vou me embora. Eu vou perder meu tempo. Detestei o quadro. Estou farto da burrice das mulheres, Marta. Você disse que a Lara é burra, mas está cometendo os mesmos erros de uma vampira novata. Por que não me dizes, então? Ah, Marta. Você não sabe que eu e a Lara já fomos castigados pelo Boris com extrema crueldade. Você não sabe que o Boris é um inimigo quase imbatível, que está sempre alerta. E será que você não percebe o quanto te detesto e desprezo? E que somente com extrema dificuldade tenho te suportado? Como estou? Essa tua raiva é sinal, sabe de quê? De que me desejas muito. Beija-me, estúpido.